O Fogo deixou uma lição. Seria preciso investir sempre para consolidar uma história de pioneirismo. A noite. A semana é mais fácil na Bandeirantes. CYB 514. Rede Bandeirantes Rio de Janeiro. A imagem do espaço. TECNOS INFORMA É hora de mais uma atração nas 41 emissoras da rede Bandeirantes. Bandeirantes Bandeirantes mais vida no ar. Bandeirantes a televisão da gente. Todos os jornais num só. Bandeira 1. Amanhã, meio-dia. TECNOS INFORMA É hora de mais uma atração nas 43 emissoras da rede Bandeirantes. Bandeirantes Dia 25 de outubro, pela disputa do título Mundial dos Pesados, Holyfield e Buster Douglas, ao vivo. Atenção, emissoras da rede Bandeirantes, para o top de 8 segundos. Bandeirantes Bandeirantes 25 anos Bandeirantes 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 6 da tarde, aqui na Bandeirante Você está na Band, a imagem viva do Brasil. Domingo Total é na Band. Programa Sílvia Popovito. 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 Música 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 Todos os olhos abertos, todos os ouvidos ligados, todos os corações torcendo, todas as bocas sorrindo. A Band é de todos. Gosto não se discute, cada um tem o seu. Madeira, metal, claro, escuro, bem, mal, açúcar, sal. A Band é sua. Toda notícia do mundo, toda certeza dos fatos, todos os cérebros pensam, o peso da realidade. A Band é sua. Todos os olhos abertos, todos os ouvidos ligados, todos os corações torcendo, todas as bocas sorrindo. A Band é sua. Para cada tela um pincel, para cada música uma nota, para cada poesia uma letra. A Band é sua. A Band é sua. A Band é sua. A Band é sua. Transcrição e Legendas Pedro Negri